Olá, boa noite. No ar, a última edição desta sexta-feira do Repórter NBR. Olha, os estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017, devem ficar atentos ao calendário. As inscrições começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 19 de maio. Neste ano, são esperadas 7 milhões de inscrições para o Enem, que vão ser feitas pela internet. Uma novidade deste ano é que candidatos com surdez ou deficiência auditiva vão poder fazer a prova em Videolibras, a língua brasileira de sinais. Aqueles candidatos que desejarem fazer com esse auxílio, com esse recurso, deverão fazer essa opção no ato do sistema de inscrição e estarão fazendo a prova com o auxílio de um vídeo, prova, né, vídeo-prova, e com o computador, que vai auxiliar na tradução de questões, palavras, que ele teve dificuldade na língua portuguesa. O preço do exame deste ano é de R$ 82. Estão liberados de pagar o Enem os alunos que concluem o Ensino Médio em escola pública, em colégio particular como bolsista integral, além de participantes do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e de famílias com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Os saques superaram os depósitos na poupança em R$ 1,270,000,000 em abril. Embora negativo, o resultado é bem melhor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os saques superaram os depósitos em mais de R$ 8,2 bilhões. Com este resultado, o saldo total da caderneta de poupança ficou em quase R$ 662 bilhões em abril. E foi lançado o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. O equipamento vai levar a banda larga às regiões remotas do país e tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. O satélite partiu da guiana francesa e o presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real no comando da aeronáutica aqui em Brasília. Um momento histórico. Eram 6h50 da noite de 4 de maio de 2017, quando o primeiro satélite governamental brasileiro foi lançado com sucesso pelo foguete Ariane 5, da base espacial de Kourou, na guiana francesa. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real no centro de controle do comando da aeronáutica em Brasília. O projeto é uma parceria entre os ministérios da defesa e da ciência, tecnologia, inovação e comunicações e teve investimentos de mais de R$ 2,7 bilhões. O satélite vai permitir a implementação do Plano Nacional de Banda Larga. O equipamento possibilita o acesso a esse tipo de conexão em qualquer local do país, sem exceções. Com isto, nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país. Ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país poderá ter acesso à banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. E a ampliação da oferta de banda larga no país vai afetar setores estratégicos do governo e aprimorar os serviços prestados à população. Já são 7 mil pontos mapeados de equipamentos públicos, municipais, estaduais ou da União, que serão, em alguns meses, todos eles dotados de equipamentos que lhe permitirão o acesso à banda larga. Um convênio assinado com o Ministério da Saúde que possibilitará, através desse satélite, levar a banda larga a qualquer equipamento de saúde público do nosso país. do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. O equipamento vai trazer economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário alugar satélites privados. E ainda vai dar mais segurança às comunicações do Brasil. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações terá uso civil e militar. 30% da capacidade do equipamento será de uso exclusivo das Forças Armadas. E a operação será totalmente controlada pelo Brasil. Ele vai permitir as comunicações militares de defesa, na medida em que é o primeiro satélite presidente, que é operado estritamente por brasileiros, vai permitir a nossa soberania, a nossa independência, e evidentemente também para o governo as suas comunicações estratégicas, elas estarão blindadas. O satélite deve levar 10 dias para chegar à sua posição na órbita geoestacionária. Depois disso, ele vai passar por 20 dias de testes pela empresa desenvolvedora. A previsão é de que, em meados de junho, o equipamento passe a ser totalmente controlado pelo Brasil. E a secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, está em Washington, nos Estados Unidos, para divulgar a candidatura dela à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Piovesan apresentou sua proposta de trabalho ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Nossa correspondente nos Estados Unidos, a Paula de Hort, acompanhou. Candidatos de seis países apresentaram suas propostas. México, Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai e Brasil. Os candidatos disputam três vagas abertas para atuar entre 2018 e 2021. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da OEA, criado em 1959 e que tem sede aqui em Washington. Ela tem sete membros independentes que não representam os seus países de origem e são eleitos pela Assembleia Geral da Organização. Além de secretária especial de Direitos Humanos desde 2016, Flávia Piovesan é professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Ela também dá aulas na Espanha e na Argentina e é procuradora do Estado de São Paulo desde 1991. Para ela, a candidatura mostra o comprometimento do Brasil com os direitos humanos. Minha candidatura é um indicador, como eu disse, do quanto o Brasil reputa essencial o engajamento e comprometimento com o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. A candidata também acredita que a Comissão pode trazer mudanças reais para garantir os direitos humanos dos brasileiros. Toda e qualquer pessoa esgotadas as vias internas, ou seja, se não há mais esperança na proteção dos direitos humanos no âmbito interno, pode encaminhar sua denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos notificará o Estado e a partir, a irrespeitado e contraditória para a defesa, buscará salvaguardar os direitos das vítimas. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho